Bom, vamos dar continuidade, né? Fazer a nossa base, terminar o nosso humilde recanto aqui, né? Bom, estou fazendo pequeno, depois eu vou estar aumentando para lá. Meu barquinho está ali, já requisitei a ilha, é bem simples, basta você apertar o F1, você coloca essa bandeira requisitando o terreno da ilha. Vocês podem ver ali, ó, território Lontras do Mar, que no caso seria mais a minha base. Bom, o jogo está em ainda fase de desenvolvimento, está em preview ainda, né? Mas, na minha humilde opinião, o jogo já está top demais, eu estou curtindo demais jogar o jogo. Robson, valeu aí pelo apoio, Robson, pelas curtidas, cara, muito obrigado mesmo, fico feliz pelas curtidas. Bom, o pessoal que vai estar assistindo esse vídeo no YouTube, lembrando que estamos todos os dias fazendo live no StreamCraft, tá? Na parte da manhã, tá? Então, o link vai estar na descrição do StreamCraft, basta vocês seguirem lá, porque toda a construção, todo... Eita, mano, fiquei preso. Toda a construção, todo o sistema de farm vai ser aqui, mano. Vai ser aqui no StreamCraft, não vai ser em outra plataforma. E você que está chegando agora, não se esqueça de apoiar o apresentador aqui do canal, aqui, para a gente tentar fazer com que tudo dê certo. Então, bora para o vídeo, bora aí farmar um pouquinho, bora dar aquele apoio, porque é o seguinte, mano, dá aquela divulgada, né, nos grupos, redes sociais e tal. E, mano, quem que está entrando aí, mano, eu fico muito feliz pela presença mesmo. Cada um de vocês que entrar aqui é uma semente que está sendo plantada para que o canal vá para frente. Eu sei que a gente vai conseguir fazer com que tudo vá para frente logo mais, mano. Bom, vamos lá, a gente está precisando fazer algumas paredes, vamos ver quantas a gente vai conseguir fazer duas só. O que vai estar faltando para fazer mais? Que daí a gente já vê, já vai estar precisando de fibra, né? Só que eu acho que a gente está no limite do peso. Não, ainda não. Bom, Positive Man, Positive Verme, é isso? Deve ser isso daí? Seja muito bem-vindo à live, muito obrigado pela tua presença. E, mano, não se esqueçam de seguir o canal do Tio Metralha aí no StreamCraft, mano. No StreamCraft, nosso encontro marcado, né? Nosso encontro marcado aí nas lives. E, mano, vai ter sorteio, viu? Na meta alcançada de 500 seguidores aqui no StreamCraft, a gente vai estar sorteando um jogo para vocês aí, tá? Espero que a gente consiga alcançar essa meta logo, né? Principalmente aí, porque não é uma meta tão difícil de conseguir. 500 seguidores aqui a gente consegue rapidinho, mano. Então, segue a gente aí, deixe os comentários aí, começa a comentar com a gente aí também, para estar participando, interagindo com a gente na live. E, mano, o jogo tá top, cara. Tá valendo a pena. Eu já tô na ilha. Bom, infelizmente, o servidor não seria um servidor ruim, mas também não é um servidor tão bom assim para quem quer que eu faça as coisas rápidas. Por quê? Porque esse servidor aqui, ele é 3x, ou 2x, se eu não tô enganado. Então, basicamente, eu não consigo evoluir tão rápido como eu gostaria, tá? Então, eu vou colocar mais peso. E, então, não seria um servidor tão, assim, né, grandioso para algumas pessoas. Algumas pessoas falam, ah, minha talenta é no servidor 20x que você tava, mano. O servidor 20x que eu tava foi fechado, mano. E fora que tava lotado, mano. Não sei o que aconteceu. Tava lotadíssimo o server. Aí, o que que aconteceu, mano? Fiquei sem nada, mano. Eu vou matar aquela tartaruga ali, porque a gente tá precisando de carne logo mais. Apesar da nossa barrinha tá de boa, ela é level 1, vai morrer rapidinho, mano. Ela acertou eu, cara. A sistemática de luta, de ruídos do jogo, é tudo a mesma coisa do sistema aí do nosso amigo Ark Survival Evolved, né? Vamos assim, metralha? Bom, vamos lá para vocês entenderem. O sistema do Ark tem aquela sistemática de alguns ruídos, algumas musiquinhas de ação quando você tá na situação, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Vamos lá. Quando tá uma musiquinha de ação que você vai atacar, toca uma musiquinha no Ark. Aqui é a mesma coisa. O barulho do portão, vocês vão achar bem semelhante com os dinossauri-gate do Ark. Dá uma olhada. O barulho é o mesmo, mano. É o mesmo. Entendeu? Então não tem muito, muito o que falar. Muitas pessoas dizem que eles pegaram o código-fonte do Ark e não modificaram algumas coisas e colocaram o jogo do jeito que tá. Eu acredito que não, mano. Mas, em todo caso, vamos ter na consciência e na cabeça que possa ser uma coincidência, sei lá, mas nos mesmos produtores de Ark, né, mano? O que a gente vai esperar do jogo? Vamos esperar que seja semelhante, não é, pessoal? É o que eu acho, né? Bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer mais algumas paredes aqui. E depois a gente vai estar terminando tudo aqui. Pronto, vou fazer mais algumas. A gente conseguiu fazer nove, né? Vou pegando mais itens enquanto eu vou fabricando. E vou conversando com vocês aí, meus fiéis aí que estão junto aí, o Robson, o Thres Games Oficial, tamo junto, é nóis. Quem tá mais junto aí com nóis? É o Thres Games Oficial. Nossa, desculpa, Thres, foi mal aí, mano. Tamo junto aí, é nóis. Vocês que tão aí, mano, não se esqueça, mano. Segue a gente aí, vamos apoiando. Bom, comentário de vocês. Ô, Robson, você tá aí, mano? Você não tá comentando? Tô achando você meio que calado, cara. O que que tá acontecendo? Ou você foi divulgar? Dá uma divulgada aí, pessoal, né? No caso aí, o Thres Games Oficial, mano. Dá aquela divulgada pro pessoal que eu garanto pra você. Você não vai se arrepender, cara. Eu tô tentando fazer o meu melhor aqui. Lógico, sou novato ainda no Streamcraft, mano. Temos que aprender muito, né? Deadboon, Deadboon, é isso? Deadboon, seja muito bem-vindo ao canal aí do Streamcraft, mano. Muito obrigado pela presença. E vamos fazer aí a nossa base. Pra você que tá chegando agora, estamos fazendo a nossa base. A gente precisa terminar ali a nossa basezita, tá? A gente vai aumentar ela. Vamos aumentar devagarzinho, a gente vai aumentando. E vamos fazendo sistemas de cômodos. Como assim? A gente fecha, depois quebra e coloca paredes, portas e assim por diante. Eu acho que seria mais vantajoso pra mim. Bom, vamos lá. Vamos ver quantas paredes a gente consegue. Tem quatro ali. Vamos ver quantas a gente consegue fazer. Mais seis, dá dez. Dez paredes. E pegar mais item. Precisamos pegar item adoidado. Depois eu preciso ir atrás de metal. Não sei onde é que tem metal nessa ilha. Depois a gente precisa aprender o sistema de domesticação. Sim, domesticação também será uma luta pra gente. Gente, até agora eu não sei nada do sistema de domesticação. Como é que funciona? Como é que faz pra domesticar? Tem um sistema de craft totalmente diferente aí. Balquiche, seja muito bem-vindo à live. Muito obrigado pela presença aí, cara. Estamos aí tentando terminar a nossa base, tá? Vocês que estão chegando agora. E bora aí dar aquele apoio. Mano, pra quem vai assistir esse vídeo no YouTube, Lembrando, StreamCraft, mano. Quer assistir, quer ver as lives? É no StreamCraft, cara. Não adianta vir falar pra mim assim, Ah, mas como que vai ser que o esquema aqui, mano? Vai ser no StreamCraft, tá ligado? Bom, eu acho, eu acho, eu... Um pequeno BO. Vocês apertam a play novamente aí, galera. Se estiver travando muito, vocês apertam a play, tá? E depois aperta a pause, play de novo. E vai fazendo isso daí, cara. Porque tá dando umas largadas, mas não é aqui não, mano. Nossa, essa planta aqui dá umas vitaminas da hora, hein, mano. Bom, vamos lá. Tá faltando fiber. Depois a gente pega mais fibra. A gente tá meio pesado, né, mano? Entrou um nome bonitinho ali, que eu não sei como é que é esse nome. Então, vou colocar mais uma aqui. Ah, mano, vai ser o máximo de altura que eu vou fazer isso aí. Depois eu faço dois andares. Faltam mais duas paredes. Duas paredes. Falta fiber. Fiber pra gente. Fibra. Vamos pegando aqui fibra. Cada lugar tem um nome, né, mano? Aqui, ó. A fibra tá escrito como straw, né? No caso, depois tem uns lugares que você consegue pegar a fibra mesmo. A original, né, mano? Dá aquela... Dá aquela emoção. Cada lugar um nome, mano. E a gente conseguiu nossa primeira ilha, mano. Eu tô muito emocionado, cara. Essa daqui é o território ideal pra gente tá fazendo. Ó, vou mostrar pra vocês onde é que nós estamos. Estamos no ponto da nave aqui. Da... Da ilha, né? Então, vamos lá. Caraca, velho. Estamos na área... Olha lá. Não sei se vocês podem ver. Olha lá. Discovery. Área. Funkstein. No caso, não sei se seria alguma coisa relacionada. Ó o Michael aí, Michael. Seja muito bem-vindo à live. Muito obrigado pela presença, Michael. Tamo junto. É nóis? Bom, preciso fazer mais duas paredes. Deixa eu ver aqui. Mais duas só. Já era. Bom, isso aqui seria pilares. Telhado. Esse daqui é Craft Wound Selling. Tá. Vamos ver quanto a gente consegue. É, eu vou fazer isso aí mesmo. Telhados. E mais duas paredes. E aí, Michael. Beleza, cara? Como é que você tá, mano? Como é que foi a... A virada aí? Só de boa, mano? Curtiu mesmo? Aproveitou? Como é que foi? Aí, Michael. Depois de muito tempo, conseguimos uma ilha. Né? Eu tô na tentativa aqui de... Nossa, mano. Não vai, mano. Dá pra pôr só uma... Ah, agora foi. Tá bom, pai. Já vai lá ver, já. Deixa lá. O pai já tá indo. Tá bom? Bom, pessoal. Chegou na ilha? Já? Já cheguei. Ah, entendeu. Não teve muitos fogos. Ah, aqui também não teve muita coisa, não. Foi meio de boa também. Mas foi tranquilo. Curti, cara. Curti pra caramba mesmo. Pessoal, aproveitou bastante. Comemos. Mas... Eu, particularmente, fui trabalhar, né? Cheguei em casa, eram 11 horas. Aí não teve muito jeito. Tive que fazer alguma coisa, tá ligado? Bom, eu consegui uma ilha, ô, Maicon. Consegui uma ilha. Tô tentando fazer alguma coisa nela. Não está tão simples assim, porque o pessoal aqui tá construindo pra tudo quanto é lugar. O pessoal tá dando tiro no escuro. Vamos ver aqui. Ah, não, mano. Olha só que beleza. Consegui fazer errado. Ah, dá pra me pegar. Boa. Boa. Tem que fazer mais três. Bom, não sei o que que falta. Ah, não. Já tá disponível, se eu não tô enganado. Pelo que falaram pra mim. O Ark já vai estar disponível sim, cara. Isso daí, pra mim, na minha humilde opinião, é bom, por um lado. Mas é ruim pelo outro. Nós que compramos o jogo, compramos as DLCs e tal, não sei o que, gastamos com o jogo, eles disponibilizarem assim, tão rápido, né? Porque, tipo, não deu muito tempo de Game Pass, ele tá disponibilizando jogos AA, jogos top. Mas, em todo caso, pra quem não comprou, é uma boa, né? Porque a pessoa que não comprou, vai poder experimentar o jogo agora. Que, de repente, não teve condição de estar comprando. Isso aí é bom, né? Six Max, seja muito bem-vindo à live. Muito obrigado pela presença. Bom, se tem alguma dica... O que é isso aqui, mano? Cadê, mano? Eu vi um bicho aqui, mano. Puta susto, velho. Você é louco, mano. Eu escutei um bichinho vindo aqui. Eu já peguei a foice e já é pra cima, mano. Bom, basicamente, isso daqui eu tô tentando fazer. Essa casinha básica, tudo aqui que eu preciso. Mano, o bagulho é louco, velho. Demora, hein, pra fazer. Um, dois, três. Três. Fazendo três plataformas, né? Que, no caso, é o mais fácil. Enhan, seja muito bem-vindo à live. Muito obrigado pela presença, mano. Eu sei que vocês não vão ficar muito tempo, mas tudo bem. Muito obrigado, mesmo assim. Olha lá, agora é só mais um. Boa, velho. Aí sim, hein, mano. Já temos um quadradinho totalmente fechado aí, Marco. Dá uma olhada pra tu ver, mano. Ficou top, hein. Agora eu preciso fazer isso aqui. A Teth Wood. Vamos lá. O armarinho nosso aqui tem que tá daquele jeito, né, mano? O armarinho tem que tá daquele jeito. Eu tenho que ficar esperto, mano, pra não ter problema depois com os ADMs, né? Tem uns ADMs aí que gostam de... Tipo, ah, vamos lá. Vamos visitar a base do fulano lá, do ciclano. Né? O que eu quero dizer é que tem muita gente que gosta de vir aqui e pegar item nosso, né, mano? Tem muita gente que gosta de vir aqui. Ó, vou pegar emprestado o item do cara lá, mano. Vamos ver qual é que é. Nossa, mano, tá quebrando tudo, cara, o bagulho. Aquilo, mano, é porco? São os porcos, né, mano? Vamos ver aqui se eu consigo. Vamos lá. Fazendo um esquema aqui, mano. Vamos ver aqui. Vou pegar bastante fibra, mano. Depois eu pego e parto, pô. Pô, rebento. Nossa, mano, já desmatei essa parte inteirinha. Fiz só um quadradinho, cara. Que isso, mano. Como é que tá a situação aqui? É meio-dia, cara. Infelizmente eu tenho que trabalhar, mano. Mas o quadradinho eu já fiz, então eu fico já contente. Pelo menos já tenho minha base, né? Tenho que fazer minha cama, cara. Como é que eu vou dormir, né? Eu vou fazer uma cama aqui já. Preciso de raid, mano. Raid eu tenho. Tem aqui. Será que eu tenho? Não, não tenho. Vou ter que buscar lá no barco, mano. Não vou dar cara a tapa pra brigar com algum bicho aqui por enquanto, mano. Complicado. Deixa eu ver como é que tá os comentários aí, mano. Tá. Aí sim, mano. Vamos ver os telespectadores aqui. Marco continua na fita aí com o nó, mano. Tô tentando, cara. Tô tentando aqui. O PC aqui, se ele tivesse um... Um sisteminha melhor aqui e tal, seria bom. Sim, mano. Vamos ver os telespectadores. Pera aí. Tá. Tá. Tchuned, seja muito bem-vindo à live. Muito obrigado pela presença. Vamos lá. Não, é agora, mano. Eu vou pegar ali. Eu vou pegar o couro. Vou tá mandando na minha base. Vou tá pegando todos os itens que eu tenho aqui, né? Que eu preciso, né? Vou colocar o barco mais próximo. Porque eu achei que ia ter bicho violento aqui pra me atacar. Mas não vai ter. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e levar meu barco mais próximo ali. Vai com até musiquinha, mano. Quando você... Aí é fully open, fully. Pronto. Já tá mais próximo. Agora é só lançar a âncora. Pegar os itens, mano. Bom, tem metal aqui. Vou pegar o couro, né? Pra gente fazer outra cama. A gente tem item pra caramba aqui, cara. Como é que eu vou fazer, mano? Fiz a cama. Pra fitar mais cinco dessa aqui. Tem teste aqui à vontade. Tem fibra aqui. Mais aqui. Mais aqui. Mano, olha só. Dá pra mim fazer muita coisa aqui agora, ó. Dá pra mim fazer mais oito, cara. Que é o que eu preciso pra mim tá aumentando nossa base lá. Tem minhas roupinhas, ó. Tem carne. Temos esses itens aqui que são necessários. Temos esse item aqui. Vamos ver se eu não tô pesado, mano. E eu vou colocar o nosso item aqui, ó. Quer ver, ó? Tem a minha aqui do barco aqui, ó. Aí, ó. Vamos fazer o nosso barquinho, nossa jangada. Depois a gente coloca um negócio maior, né, mano? Bom, vamos lá. Vou tá finalizando a live, né? Já fizemos alguns... Algum progresso a gente já fez. Isso aí é certeza. Bom, vou... A cama eu já vou colocar aqui. Só que a cama tem que colocar aqui, ó. Já que eu consigo passar por cima da cama, então fica de boa, né, mano? Então, vamos lá. Vamos transferir o couro. Mais couro. Ah, transferir essa porta. Não sei. De repente eu precise dela. Vou transferir tudo, né, mano? Eu vou pegar o resto dos itens lá e vou tá... Deixando tudo em ordem aqui. Quer dizer, a gente já evoluiu bastante, né? Tentamos evoluir aí de uma forma e... Tentamos evoluindo num servidor 3x, mano. Tá de bom tamanho. Quer não? Vou ter que descobrir como é que...